Todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tantos subs, tanto o Apoia-se concorre. Caralho, moleque! Porra, hein? Devia pegar meu light cheek e reagir com o light cheek na mão assim? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Mas eu devia? Não vou fazer isso, não vou. Comprei, compramos. Compramos recentemente. Nunca fiz isso, não, não vou fazer. Não tenho essa, tá ligado? Pô, nem no jogo do Botafogo eu tiro a camisa e fico girando. 60 mil pessoas girando a camisa. Não vou, não vou. O Triple S vai ter que vir para o Brasil para ver o balançando light cheek. Vão ter que vir para o Brasil para ver o balançando a porra do light cheek. A minha parte eu já fiz, que é de comprar. Eu paguei a pessoa que comprou para mim? Ainda não. Não sou caloteiro. Eu ainda não paguei, tá ligado? Mas, ele está ali. Ele está ali, caralho. Pô, estou merecendo vir para o Brasil, não. Pô, compramos o season greet, compramos o light cheek. Não? Hummm. Hummm. Hummm, não, não. Mas, tá lá. Triple S, Visionary Vision. O meu sentimento é de que faz tempo, né? Do bem sucedido Girls Never Die. Já sei que, pô, Visionary Vision aí vendeu 200 mil. O nosso Triple S está se tornando grande, né? Grande, grande, grande. Isso é bem legal. Essa unit que tem o conceito super a minha cara, né? Pelo menos é o que a gente vê pelos teasers, pelo medley. Eu fico curioso é de ver se o Triple S, um grupo que faz muito pouco rap, fará rap nesse conceito super hip-hop, né? Bem, veremos o álbum com toda certeza, né? E veremos essa música. Eu não sei nem se 5 ouvidas terão o suficiente para expressar minhas emoções aqui, né? Mas, simbora. E esse vermelho? Ah, isso tá bem seu Taiji, né? Eu vou embora. Aqui. Caralho, eu tô pedindo isso há dois anos, cara. Dois anos pedindo pra Cotonê falar. 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 Falar, caralho. Porra, finalmente, caralho. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Beleza? Beleza? Isso aqui é o mínimo. E a Nihim mostrava esse rap, né? Porra, a... A Lin tá bem, hein? Hum, porra, vou ficar comentando tudo. Vai virar react pós-pôntico. Eu falei que meu sonho sempre foi roubar um... Um cone no carnaval e sair correndo, né? O Triple S roubou uma ideia. É bizarro. Pô, esse cabelo, esse visual daí. Aí o Yeon já é roubada no visual, né? Aí, pô, ainda metem essa... Caralho, os fotocardes dela na cena vão ser uma coisa inacreditável. Ai, caralho. Caralho, os fotocardes dela na cena vão ser uma coisa mais rápida. Pô, isso é totalmente diferente de tudo que o Triple S já fez. Hoje, essa é a música mais diferente do restante da discografia até agora, tá ligado? E para o grupo de todas as possibilidades, não assusta, né? Mas, caralho, eu me pergunto como... Eu me pergunto como vocês se sentem. Eu me pergunto como o cara que acompanha o Triple S mais casualmente se sente. Porque, tipo, como eu disse, né? Essa vibe é muito a minha vibe, né? Muito, 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 né? Então, eu gosto. Mas é diferente do tradicional lá, 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 lá. Nã? Diferente. Pô, essa parte é muito pica, tá? Muita. Eita, isso é bom. Nossa, tá bonito, hein? Foi o clipe mais pica do Triple S, foda-se. Foda-se, beleza? Foda-se. Foda-se. É o clipe mais pica do grupo. Até agora. Vale, tá? Pica. Essa piroca da ririnha é muito foda. Eu sou fã! Eu sou fã desse meu... Tum... Pô, eu sou fã. Eu sempre falo... Tum... Eu falei. Foi quem me... Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Tum... Ninguém! Ninguém é mais fã do... Tum... Que eu. No recinto, beleza? Fã do quê? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ouviu? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tum... Tá ligado? Porra! Tum... Nunca ouviu? Tá ouvindo o K-pop no mundo? Tá ouvindo o K-pop no mundo? Tá ouvindo o K-pop no mundo. Viu aí o Binda no grau? Não vi. Pô, não dá. Tá bom. Na esquerdinha? Pô, não dá. A gente fica 30 minutos no... No grau. Para, cara! Pó, para! Pó, para! Ah, para! Com muita gente. Caralho, essa pisada... Cara, isso é legal, né? Isso é maravilhoso. Vai ser legal ver as outras garotas, já que o K-pop funciona assim, fazendo, né? Vai ser... Diferente para assumir, por exemplo. Você é a primeira pessoa, assim, fazer esse conceito. Tipo, aprender, perfumar no palco. Vai ser interessante ver as fancans. Pô, legal, mano. Legal! 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 Eu achei legal, beleza? Legal! Legal! Legal demais! Muito legal! Porra, é... Essa também aqui. A cara da... Vamos ver que nem uma pessoa normal agora? Por que está todo mundo um cara de bobo? Por que o primeiro frame é todo mundo um cara de bobo? Aninha! Aninha! E a... E a Nien... A Nien que está... Viralizando entre os fãs, né? Porque vazou... Tipo, a casurra, né? Vazou as... Os... Os tiktok dela criança. Vocês viram? Vocês viram? Viram essa porra? Eu não vou achar aqui agora. Foda-se também. Vamos ver que nem uma pessoa normal, cara. O vídeo. Pô, esse negócio aqui que nem... Que nem... Pô, eu não gosto de citar as coisas porque eu tenho medo de ir no universo paralelo. O vídeo Twitter. Que é um universo paralelo, né? As pessoas estão aí falando isso de uma forma ruim, sabe? Mas, tipo, isso aqui é tipo o clipe do Expa, né, cara? O... Isso aqui, piscando, eu gosto, velho. Eu já falo há muito tempo em como é louco as tendências chegando todas juntas, né? A Link foi a pessoa que mais me chamou a atenção. Nesse... Nesse comeback. Tô falando isso pra você me dar dinheiro, falo. Comi de sacanagem. É... Não, é sério. Foi a pessoa que... Que mais me chamou a atenção nesse comeback. Porra, eu gostei muito, cara! Eu gostei muito, mano! Essa parte é pica. Ah, eu sou muito clubista. Eu não quero mais fazer live. Não vá. Não vá. Eu não sou! Eu não sou clubista. O ponto... É que... Emoções. Tá ligado? Emoções, mano. Emoções, entendeu? É... São emoções. Sabe? Emoções. Emoções. Para de estar aí no chat pra xingui. Vai! Não, não, não. Vamos ver que nem uma pessoa normal. 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 Que nem uma pessoa... O vídeo só tem frame bom, cara! Fazer assim, fazer assim. Mão pro alto, mão pro alto. Mão pro alto, mão pro alto. Mão pro alto, mão pro alto. Assim, ó. Assim, assim. Mão pro alto, não. O que é isso? Gostei da P.A.K.I na música! Eu gostei! Gostei de como ela se dividiu com a H.I.R.I.N. e a Y.O.I.N. Eu gosto muito da voz dela aqui, ó! A voz dela vem muito foda! A K.I.D. é muito foda! Ah, é foda! Tá ligado? E ela é pico! Ela tem esse visual! Bom, essa é a parte que eu mais gostei! Essa é a parte que eu mais gostei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá vendo! Ele está vendo! Ele está vendo! Ele está vendo! Tum! E aí E aí E aí E aí E aí Sô da H.I.R.I.N. Fazendo esta ponte Seria Foda! Foda! Ah, tô! Mas a da H.I.R.I.N. faz... Porra! Tudo bem! Pelo what if, tá ligado? Seria... Caralho! Seria... Foda! Tá ligado? Tá ligado? Não, pode... Deixa pra Yubin, deixa pra Yubin Deixa pra Yubin E aí Porra! Eu gostei! Alguém do chat pode me explicar As vezes a gente performa músicas juntos diferentes As vezes tem o Water Foda-se no... No... No Water Lugar E aí Vai quatro garotas e cantam essa música E elas nem estão nessa música, tá ligado? Isso rola Entendeu? O grupo funciona por inteiro assim Ele vai e promove a porra toda Todo mundo faz tudo E é isso, tá ligado? Esse... Esse primeiro frame não dá Cadê? Eu vou ver legendado Eu vou ver a letra da música Vocês gostaram pra caralho, né? Eu acho que não é uma música que vai pegar as pessoas tanto quanto Girls Never Die Entretanto Eu não achei que Girls Never Die ia pegar tanto as pessoas Então... Eu só erro, eu erro o tempo todo Tem gente que até comemora de ouvir isso, né? Porque eles falam Caralho! Tozicou! Agora vai! Né? Então... Sei lá! Mar... Como que é essa música? Né? 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 Deixa eu chamar aqui o capacete Que vai reagir ao álbum com a gente O capacete foi embora Eu chamei o capacete pra reagir ao álbum com a gente Mas demorei duas horas Uma hora e meia de atraso só Aí ele foi embora né, com razão Mano, quem produziu essa música? Quem produziu essa música? Quem produziu essa música? Quem produziu essa música e qual foi o produtor da SM? Porra! Caralho, eu sei muito! Tá entendendo? Olha no meu olho Olha no meu olho, você tá entendendo? Porra! Caralho! Porra! Pelo amor de Deus, cara! Caralho! Tá de sacanagem? Porra! Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Porra! Caralho! Que loucura! Que loucura! Porra! Caralho! Caralho! Mas só chamaram a rapaziada pesada, né? Porra! Caralho! 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 Isso aí é foda. Cara, eu fiz uma crítica específica à minha base Kotonê no debut dela. Eu falei que as expressões dela precisavam melhorar. Caralho, tipo crítico jurado, né? Quem sou eu? Pode me enxergar. Vai tomar no Kotonê a você pra falar Kotonê, caralho. Melhorou. Pra caralho, tá? O que ela faz nesse clipe aqui é uma sacanagem. Bom sentido. Pô, eu queria ler a letra, mas eu só tô olhando a cara dela. Fica muito difícil. Pô, o que isso aqui vai ser de fotocar de pico, não tá escrito. Pô, eu tenho que começar a gastar dinheiro com objetos, cara. Puta que pariu. Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?